O projeto do Papai Noel dos Correios, ele iniciou, ele teve seu início por uma iniciativa dos carteiros, que são os trabalhadores de base dos Correios, que nos distritos, nas regiões onde eles trabalhavam, eles recebiam cartas no período de Natal de crianças, que eles conheciam a realidade dessas crianças. Então eles recebiam as cartas dessas crianças e eles entendiam que eram crianças que tinham maiores necessidades. Os carteiros, então, se cotizavam entre eles e adotavam algumas delas. Isso iniciou-se há 24 anos atrás. A partir daí, essa ação, esse programa, isso começou dessa forma, tornou-se um projeto. O projeto de um projeto hoje é um problema corporativo, ele acontece em todo o país do Norte ao Sul. Portanto, esta é uma ação grandiosa que compete com o trabalho dos Correios, com aquilo que nos faz receita. Agora, nem por isso nós deixamos de realizá-lo com prazer agora. A campanha Papai Noel dos Correios existe há 24 anos e só existe devido à solidariedade das pessoas. Ele move a sociedade de uma forma extraordinária, porque não fosse essa parceria que os Correios, que tem, que goza, de uma grande credibilidade do Pernambuco, não fosse essa parceria que ele estabelece com a sociedade, esse projeto não alcançaria o êxito que vem tendo nos últimos anos. Também é grandioso porque ele envolve vários processos. Entre esses processos nós temos o processo de leitura das cartas, que é a leitura e seleção. Essas cartas que são disponibilizadas nesse espaço para a população, elas passam por um processo de leitura, onde tem alguns critérios para a seleção das cartas, que são pedidos de brinquedos, roupas, calçado, material escolar, o que foge disso, bicicletas ou equipamentos ortopédicos, muletas, cadeiras de rodas, etc., e para pessoas com as razões de deficiência. Ele é um projeto voltado, quando aberto para a sociedade, para crianças até 10 anos de idade, quando para a comunidade escolar, até o quinto ano do ensino fundamental. Nos últimos quatro anos, digamos assim, ele está vinculado a um dos objetivos do milênio, que é a educação e qualidade para todos, onde nós procuramos incentivar as crianças à prática da redação. Então, as crianças, ao escrever para o Papai Raul dos Correios, elas estão contando um pouco da sua história de vida. E do ano passado, do ano retrasado para o ano passado, nós, aqui no Estado, nós crescemos em torno de 10 mil cartas adotadas. Então, a expectativa que nós temos hoje é arrancarmos um patamar de 35 mil cartas que foram adotadas no ano passado para 50 mil este ano.